Eu tava vindo pra cá, eu tava em um aeroporto, lá no Rio de Janeiro. Aí encontrei com quem? Aquele empresário, que tem um montão de empresa. Diz, tá? É que batista. Eu encontrei com ele, eu falei, aí, aí, que beleza, aí, tranquilo. Ele falou, vamos fazer uma disputa? Ele falou, vamos embora. Ele falou, ó, vou te perguntar uma coisa, Paulinho Gogó. Se você não saber, você me dá um real. Aí depois tu me faz uma pergunta. Se eu não saber, eu te dou 10 mil real. Você topa? Eu falei, tá topado. Aí ele perguntou pra mim, quem foi que descobriu o Brasil? Eu falei, caraca, eu não sei. Toma um real, eu dei um real pra ele. Aí ele falou, quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, né? Agora a tua pergunta, Paulinho Gogó. Eu falei pra ele, ô, Raque Batista, qual é a distância exata do Brasil até o Japão? Ele falou, é, essa aí, eu não sei não. Toma 10 mil real, me deu 10 mil. Eu falei, ó, tô indo embora que eu vou pegar o avião. Ele falou, peraí, qual é a distância entre o Brasil e o Japão? Eu falei, não sei, toma um real. Eu falei, não sei. Eu falei, não sei. Eu falei, não sei. Eu falei, não sei. Eu falei, não sei.